Olá, amados! Então, no vídeo de hoje, um vídeo curtinho, tá? Mas, com uma dica valiosa para vocês. Vamos aqui fazer um ombro embutido. Sabe quando nós temos aquele tecido duplo nas costas ou na frente? Bom, eu não sabia muito o que fazer com isso, né? Mas, depois que eu fiz o meu curso de costura profissional, né? Então, nada de fazer aquele acabamento e deixar o tecido solto. Então, vamos aqui, ó. Peguei, juntei direito com direito e tô passando aqui a costura. Notem, né, que a parte da frente é que está com o tecido duplo. Então, eu peguei aqui direito com direito. Eu não vou acelerar esse vídeo, porque ele é tão curtinho, né? Então, vocês têm paciência na costura. Tem que ter paciência, principalmente se você é iniciante. Então, passei uma costura aqui de meio centímetro. Agora, olha... Tá assim. Frente, costas, direito com direito. E essa parte aqui que eu vou embutir. Na verdade, é... Essa parte que eu tenho que embutir pra que fique um acabamento... É... No avesso... Um acabamento perfeito no avesso. Então, agora eu viro assim, olha... Presta bem atenção pra peça não ficar torcida. Aí, você segura aqui, ó. Vai juntando... Vai alfinetando... Pra você ter certeza que você tá juntando todas as partes. Daí, você vai ajeitando aqui dentro, ó. É muito fácil, mas só que, né? Até a gente descobrir como é que faz, já viu. Juntei aqui. E agora, eu passo uma costura de um centímetro. Pra que aquela costura... A primeira costura não fique aparente. Vai ajeitando, pra não correr o risco de... Costurar o tecido que está embaixo. Essa peça é resultado daquela modelagem... Que eu fiz na semana passada. É... O vídeo da modelagem, vou deixar na descrição. Tá bom? Então, fica assim. Olha que bonito, tá vendo? Este é o avesso. Sem dificuldade, sem ter que ficar enrolando a blusa. Ficar se contorcendo, nem alinhavar. Tá vendo? Este é o avesso. E este é um trabalho profissional. Certinho? Então, se você gostou, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like. Beijo a todos. Tchau!